Quanto tempo que eu não moro A verdade é do primeiro amor Nas línguas que eu falava Dois hinos que eu cantava Prestando a Deus o louvor Levando-me estou caído Meu coração dolorido Vou dar o primeiro amor 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 Já me sinto conquistado Eu estava passando Hoje volto pro Senhor Vou dar o primeiro amor Vou dar o primeiro amor Vou dar o primeiro amor Já me sinto conquistado Eu estava passando Hoje volto pro Senhor Não posso mais viver assim Eu quero é sentir O que antes eu sentia O que antes eu sentia Quando eu glorificava A minha alma expressava A profunda alegria Jesus Cristo Jesus Cristo hoje falando Já estou me levantando Já não posso mais ficar A minha alma agora louva A Jesus o Rei da glória Vou me reconciliar Eu quero é sentir Volta o primeiro amor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Já me sinto conquistado, eu estava apastado, hoje volto pro Senhor Volta ao primeiro amor Volta ao primeiro amor Já me sinto conquistado, eu estava apastado, hoje volto pro Senhor Volta ao primeiro amor